O novo PA localizado na Rodovia dos Romeiros foi entregue à comunidade farrupilhense no final da tarde desta terça-feira. Cerca de 50% da população do município possui o plano de saúde. O local atenderá adultos e crianças, além de contar com radiologia e ecografia e laboratório próprio. O diretor de serviços próprios da Unimed Nordeste, Carlos Castelano Silveira, esteve ontem na Câmara de Vereadores de Farrupilha para explanar sobre o novo pronto-atendimento. Nós tínhamos que fazer isso aqui de qualquer maneira. Nós montamos um pronto-atendimento aqui em 1998, ele serviu muito bem. Na época o hospital ainda funcionava, então ele era adequado, porque o hospital ainda funcionava. No momento que o hospital saiu dali, a estrutura se foi. Saiu primeiro a ecografia, depois saiu o raio-x e aí nós ficamos ali, numa área que já está antiga, que não pode ser reformada hoje. Porque hoje para construir na área da saúde existe uma norma que é a RDC 50, que ela existe uma série de coisas. Então ali não existia condições de nós fazermos uma reforma e melhorar o atendimento. Então já tinha essa área lá do Caravaggio, que foi adquirida pelos médicos há muitos anos. Foi feita uma parceria com a Unimed, onde foi montada uma empresa, a Unimed é sócia majoritária, ela tem 99% das ações da empresa. E nós construímos o pronto-atendimento. Nós começamos essa obra, o projeto, se não me engano foi em julho de 2007. Então nós estamos fechando mais ou menos dois anos. É quase dois anos e meio que nós estamos trabalhando nesse pronto-atendimento. Nós ficamos seis meses fazendo só o projeto. Porque tem que ser uma coisa bem feita. Isso tem que durar 50 anos, 100 anos. Tem que ser uma coisa pensando no futuro. Se o senhor for lá olhar hoje, ela é superdimensionada por número de atendimentos que nós fazemos. Mas para daqui cinco, seis, sete, dez anos, vão chegar lá e vão dizer que quem é que construiu isso aqui que já está pequeno. Para nós construirmos essa área de 2 mil metros quadrados, nós trabalhamos numa área de 8 mil metros quadrados. Nós temos uma área construída hoje lá de 8 mil metros quadrados. Só para vocês terem uma ideia, o Hospital da Unimed de Caxias tem 12 mil metros quadrados. Então essa infraestrutura toda demandou todo esse tempo de construção. Bom, o que a gente projeta para o futuro? Até o mês de dezembro tem que ficar pronto o centro cirúrgico ambulatorial. Então nós vamos fazer um centro cirúrgico. Esse centro cirúrgico deve ter três salas de cirurgia. Uma sala de recuperação com 14 leitos de recuperação. e toda a infraestrutura que precisa num centro cirúrgico. Precisa uma central de esterilização, precisa área de recepção, vestiário, farmácia. Então tem toda uma estrutura grande. Vai acrescentar mais em torno de 3 mil metros quadrados. Nós vamos ficar com quase 5 mil metros já em dezembro. Junto com esse centro cirúrgico ambulatorial, um centro de endoscopia. Com duas salas para endoscopia. Endoscopia alta, endoscopia digestiva alta. Endoscopia digestiva baixa, que é a colonoscopia. Broncoscopia. Já nesse centro também, que ele tem que ter, por força de legislação, uma sala de recuperação separada, toda uma estrutura separada. Isso até dezembro tem que estar pronto. Os atendimentos do novo PA iniciam no dia 22 de outubro. Haverá ônibus de uma em uma hora para o centro de saúde.